Namorada nova, primeira vez. Mas nem tudo sai como você esperava. Tá tudo bem, hein? A resposta para esta intrigante pergunta é... A. Isso nunca me aconteceu ontem. B. Nós podemos ser bons amigos. C. Tava funcionando. Juro. D. Tanto treino. E agora? E. Jogas um baralho. Difícil mesmo é a vida. Vestibular. A gente dá um jeito. Universidade. Vestibular.